Muita especulação existe pelo mundo sobre os extraterrestres. Uns falam em reptilianos, outros nos creios. Tem gente que até diz que Jesus era um extraterrestre. Mas na verdade quem são eles? Será que eles existem? Bem galera, interessante. Como eu sempre digo, a Bíblia que é a palavra de Deus responde mais essa pergunta tão difícil de se entender. Neste vídeo eu irei atender a vários pedidos sobre o sexo dos anjos, extraterrestres, projeto Bluebeam, conspirações e entre outros. Agora eu pergunto a vocês, estão preparados? Reptilianos, quem são eles? Primeiramente vamos ver na Bíblia como foram feitos os planetas e as estrelas. Já adianto logo, aqueles que acreditam que tudo veio de uma explosão, como diz na ciência, eu só lamento. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Logo no versículo 1 diz assim, No princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui já diz que Deus foi o criador do céu e a terra. Mas será que ele criou vida em outros planetas? Já no versículo 14 em diante diz assim, E disse Deus, Haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Aqui diz que Deus fez os dois luminares, ou seja, o sol para iluminar o dia, e a lua para iluminar a noite. Eles fazem separação entre luz e trevas, e também para sabermos as estações e discernir os tempos. Em nenhum momento se diz que o sol ou a lua é para serem adorados. Em toda a Bíblia não há passagem que falam de vida em outros planetas, nem a palavra planeta é citada. Apenas fala que Deus fez os grandes luminares e as estrelas. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Muitos usam Ezequiel capítulo 1 para justificarem a existência de alienígenas, mas a Bíblia não diz assim. Apenas é contada a história da raça humana, na parte carnal e na espiritual, onde é mencionado os seres invisíveis, anjos, demônios, serafins, querubins e etc. Muitos também dizem que outros planetas habitados na Bíblia são as estrelas, mas vejamos alguns versículos que dizem o contrário disso. Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Agora pense bem, se existisse vida em outros planetas, Deus não cuidaria deles? Então por que as estrelas irão cair dos céus, como diz na palavra? Que culpa teriam os habitantes do espaço? É, a palavra estrela na Bíblia tem vários significados. Podem ser estrelas do céu, anjos ou até mesmo os anjos caídos que Lúcifer levou com ele. Lembrando que ele levou a terça parte das estrelas, ou seja, a terça parte dos anjos. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Aqui Jesus diz que as estrelas são os anjos. E as estrelas do céu cairão sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e fonte de águas. O nome da estrela é Abicinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pelas ações das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. O livro de Apocalipse atesta claramente que as estrelas, planetas, sol e lua se apagarão ou cairão. Já pensou se tivesse vida lá? Até agora nada de comprovações nem de provas reais sobre os ETs. Amados irmãos, a Bíblia não dá base alguma para se dizer que existe vida em outros planetas. Mas a pergunta é, e quem são esses tais reptilianos? Esses fenômenos que existem por aí? A Bíblia não dá base alguma para se dizer Amado para se dizer O que é isso? O que é que aparece no céu? São discos voadores ou o que? Galera interessante, a base do que eu acredito está na Bíblia em alguns lugares. Vamos ler Gênesis capítulo 6 do versículo de 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para ser aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre e ele só viverá cento e vinte anos. Naqueles dias havia os neferins na terra e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Essa passagem é muito discutida entre os teólogos e estudiosos da Bíblia, pois muitos dizem que os anjos não têm sexo, mas a verdade é que eles vinham em forma de homens e deitavam com as mulheres e elas pariam crianças diferentes das outras, pois eram filhos de seres celestiais. Talvez sejam dos anjos caídos que vieram junto com Satanás. Agora, qual é a base para isso? Primeiro a palavra diz que os filhos de Deus viram que as mulheres eram bonitas e escolheram para si as que lhe agradaram. Quem são esses filhos de Deus? Vamos ler na Bíblia? E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui em Jó fica claro que os filhos de Deus são os anjos. E outra, não poderia ser os homens santos, porque naquela época de Noé, só ele foi achado com o coração puro, por isso foi salvo com sua família. Então aqui está falando é dos anjos mesmo. A carta de Judas também menciona sobre isso. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Esses anjos não guardaram o seu estado espiritual e saíram de sua habitação, o céu, e foram ter com as mulheres. E por último, na primeira carta de Pedro diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber oito almas, foram salvas por meio da água. E também Pedro fala na sua segunda carta, olhem o contexto, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça e mais sete. E olhem o contexto, toda vez que fala nesses anjos caídos, fala da parte de Noé. É galera interessante, aqui fala que esses espíritos que cometeram esse terrível pecado, estão em prisões até o dia do julgamento. Se alguém disser que são espíritos de homens que morreram, aí já está cometendo uma heresia, porque está indo contra a palavra, pois ela mesmo diz em Eclesiastes capítulo 9, do versículo 4 em diante, que todos estão entregues ao esquecimento. Em outras passagens também diz que estão dormindo no Senhor, esperando o dia do julgamento. E esses anjos caídos, ou demônios, ainda fazem isso até os dias de hoje. Lembre-se que Davi matou um gigante, que era um dos filhos dos anjos caídos, os nefilins, homens gigantes e furiosos. Isso já depois do dilúvio. Vimos lá os nefilins, os filhos de Anakim, que são descendentes dos nefilins. E em comparação com eles, parecíamos gafanhotos, tanto aos nossos olhos como aos olhos deles. Para mim e para muitos, esses reptilianos, são filhos de demônios com mulheres. Pois o nome já diz tudo, reptiliano, que vem de réptil. A serpente, que é o diabo, é um réptil. E a adoração a ela está em todo lugar, desde o começo dos tempos. Lembrando também que o diabo pode se transformar em anjo de luz, para enganar as pessoas. A Bíblia relata sobre dois anjos, que foram queimar Sodoma e Gomorra. Foram em forma de homens. Eles eram tão belos, que as pessoas da cidade queriam ter relações com eles. Ló ofereceu suas duas filhas virgens no lugar, mas a população não quis. Então fica claro que esse ato de relação sexual entre anjos caídos e mulheres pode haver sim. Por isso Paulo diz que as mulheres devem usar o véu em suas cabeças. Portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Tem uma ordem estabelecida por Deus, que nem anjos ou demônios podem se apoderar de mulheres que usam o véu. Pois sabemos que a pessoa quando está orando ou profetizando, está com a mente aberta, e os espíritos podem se aproveitar disso. E muitos podem dizer que o véu era costume daquela época, mas estão errados. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Paulo fala aqui que eles não tem costume, mas não é de usar o véu. Eles não tem costume, é de ser contenciosos com os ensinamentos. Os discípulos não tinham o costume de desobedecer uma ordem de Deus. Paulo fala claramente que é vergonhoso para uma mulher orar ou profetizar com a cabeça descoberta. Se isso era só para aquele tempo, então toda a Bíblia também é, pois ela foi escrita naquele tempo. Mas isso é um tema para outro vídeo. Os iluminatis, como todos sabem, são os donos do mundo. E a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Esses iluminatis são esses demônios reptilianos. E como existem vários tipos deles, existem também vários tipos dos filhos deles. E eles, como são invejosos e do mal, lutam entre si para dominar as pessoas e os países. São eles que provocam as guerras entre os homens. Música Música Agora, quanto ao que muitos estão vendo nos céus, pode ser o tal projeto Bluebeam, que traduzido é raio azul. É uma conspiração que defende a nova ordem mundial e irá utilizar uma avançada tecnologia de hologramas para criar falsos alertas de invasões alienígenas ou de um despertar religioso de grandeza mundial a fim de garantir a submissão das massas. Diante do cenário caótico, a população mundial iria aceitar um novo governo e uma nova religião que garantiria a dominação da civilização humana por meio da manipulação. Para resumir e colocar em uma explicação bem mais fácil, esse projeto Bluebeam visa colocar imagens 3D no céu transmitidas por satélites. Já pensou aqui no Brasil aparecer a imagem da mãe de Jesus Maria, dizendo que o seu filho já está na terra, ou seja, o anticristo? Todos devem adorá-lo e segui-lo e o som que será em baixa frequência será ouvido por todos. Já imaginou quantas pessoas não iam acreditar? No Japão iria aparecer no céu Buda e em outros países seus deuses, tipo Krishna, Maomé ou até mesmo Jesus. Muita gente iria acreditar e iria seguir essa nova religião. É galera interessante, nós devemos ficar alertas e firmes na rocha que é Cristo. Aquele que serve a Jesus não cairá nessas armadilhas. Hora dos alôs que vão para... Roberto de Moraes, Anilton, Hernandes Toledo em Ponta das Pedras do Pará, Niclésia Santos e seu esposo Paulo, Anderson Marcena em Pão de Açúcar, Lagoas, Luciano Barros, Horus Felipo, Marcelo Ferreira, Luan Maico e Zuleika em Campo do Goitacazes, Cida Oliveira, Marcos Alain em Rondonópolis, Mato Grosso, Alain Ramos em Olinda, Pernambuco, Clarenice Lima, Edileusa Gonçalves, Cícera Rodrigues, Abraão Miranda e sua mãe Reginalda, Luiz Felipe em Votoporanga, São Paulo, Gileade em Japeri, Rio de Janeiro, João Emanuel em Alexandria, Rio Grande do Norte, Lobin Gameplays, Gêneson Batista em Camageribe, Pernambuco, Gêneson Batista em Camaragibe, Pernambuco, Esdras Pinheiro e todos do Ceará, Maria da Conceição, em Arapiraca, Lagoas, Guilherme no Espírito Santo, Mariga BR, Anima Vlogs Game Oficial, em Ibituva, Paraná, Thiago Iamanda em São Paulo, Graziella e suas irmãs, Pamela Jamile, Sara Willi e João Marcos, só nome bonito, Marcos King em Itamaraju, Bahia, Jorge Henrique e sua filha Rebeca, Johnny Lira, Alain Vieira, Pestana Variedades Oficial em Palotina, Paraná, Ana Clara de Minas Gerais, Ariel Dietrich, em Rio Claro, São Paulo e José Carvalho. Valeu a todos e muito obrigado por estarem inscritos nesse canal que é de vocês. Ah, eu vou chegando nessa, espero que todos tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus, valeu!